Eu me apaixonei pela morena Acho que já deu pra perceber Cancelei todos os meus esquemas Tá claro que eu quero só você Essa morena faz o que ninguém nunca fez Seu jeito diferente, quero outra vez Seu beijo envolvente, seu olhar sedutor Deitei na sua cama, ela me conquistou Denga, não quero te perder Denga, não consigo te esquecer Denga, não quero te perder Denga, não consigo te esquecer Eu me apaixonei pela morena Acho que já deu pra perceber Cancelei todos os meus esquemas Tá claro que eu quero só você Essa morena faz o que ninguém nunca fez Seu jeito diferente, quero outra vez Seu beijo envolvente, seu olhar sedutor Deitei na sua cama, ela me conquistou Denga, não quero te perder Denga, não consigo te esquecer Denga, não quero te perder Denga, não consigo te esquecer 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 Denga, não consigo te dar Denga, não consigo te esquecer Obrigado.